Eu não fiz isso lá, eu estou aqui o que é que há Eu não fiz isso lá, eu estou aqui o que é que há Eu vi de lá, eu vi de lá, esse piquenim Mas eu vi de lá, biquenim Alguém me avisou pra falar desse chão de vagarim Alguém me avisou pra falar desse chão de vagarim Eu vi de lá, eu vi de lá, biquenim Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra virar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra virar nesse chão devagarinho Sempre fui ouvir de rei Para o homem me resistir Foi uma roda de sonda que não tem nenhuma coisa que se escraiu Quando eu voltar na Bahia E eu não me importar O palinho não se sobe Eu não me importo Quando eu não me chamar Eu estou aqui o TMA Quando eu me chamar Eu estou aqui o TMA Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra virar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra virar nesse chão devagarinho Todo menino é um rei Eu também já fui Vai, 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 vai Todo menino é um rei Eu também já fui Vai, 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 vai Alguém me avisou pra virar nesse chão devagarinho Eu também já fui Vai, 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 vai Vai, 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 vai